Quem não gosta de tomar água de coco? Estamos aqui na propriedade do Celso Clípeo, no travessão da linha 84 para a linha 180. Olha, eu vou falar para você, viu? Os cocos aqui são, ó, parabéns. O Celso está de parabéns com o trabalho que vem fazendo aqui. Então, é igual você falou, é bom demais a água de coco, né? Então, é... Nós trabalha aqui, a nossa área aqui, ela já é apropriada para coco, né? Então, quando eu morava no sítio do meu pai, aí eu plantei lá. Depois que eu comprei essa propriedade aqui, e eu gosto de trabalhar com o cultivo de coco, né? Eu acho que também, nós falando do cacau, ele vai ser um sombreamento também, né? Já vai colocar o cacau aqui no meio também. E está aí um trabalho que está apenas começando, né? E vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade a esse trabalho, que o coco é um trem bom demais. Então, é uma cultura que eu acho que também vai dar certo. Celso, quantos pés de coco hoje você tem nessa sua propriedade? Eu tenho em torno de 700 pés, mas produzindo mesmo, está em torno de 200 pés. É coletado toda semana aqui, em torno de 150 a 300 frutos, né? Então, eu acho que é uma produção bem boa. O coco, ele gosta muito de produtos orgânicos, né? A cinza, né? Que ela é um cálcio, né? Ela é boa para coco. Então, o que a gente já produz aqui, queima a casca do coco e devolve aqui para a plantação de novo. Já estamos trabalhando, tem um adubo que a gente compra, cama de frango, né? Então, é tudo orgânico aqui. Não usa química, não. O segredo, eu acho que tem que ter vontade, né? Fazer gosto de trabalhar, procurar uma área também, porque o coco também, ele não dá em terreno solo duro, não tem que ser arenoso, né? Então, ele produz muito. Mas o estado de Rondônia, ele produz. Então, já é bem bom para coco. Nós estamos só na feira, porque a demanda na feira está muito grande. Então, a minha produção está pouca ainda, né? Que é só 200 pés. E a nossa demanda na feira, nós temos nossos clientes. Então, a partir de dois anos, a gente já vai ter produção alta. Então, a partir de dois anos, o povo já pode ligar para você para pedir água de coco. A partir de dois anos, a gente já vai ter uma produção com bastante escala, já produzindo em alta quantidade. Quando ele diz que talvez ele possa ter o coco para entregar no mercado daqui a dois anos, porque, assim, os produtos orgânicos estão sendo muito procurados no mercado. Então, eu sei que quando eu chego lá na feira, praticamente o Celso acabou de vender a sua produção de garrafinha de coco. E assim como é o Chico e outros companheiros nossos que estão mexendo com orgânico. Então, eu quero parabenizar ele e toda a sua família pelo incentivo da agricultura familiar nós hoje produzindo um produto na agroecologia aqui em Rolim de Moura.